E devem começar hoje, viu? As obras de recuperação de viadutos e pontes em Rio Preto. A ordem de serviço foi assinada agora há pouco. A Joyce Cremonese está na Prefeitura e tem os detalhes. Joyce, olá, querida. Olha, essa medida aí vem depois de um relatório que aponta os principais pontos, né? Onde tinha mesmo que ter essas obras, essa recuperação das vias. Conta pra gente, Joyce. Isso mesmo, Andréa. Boa tarde pra você, todo mundo que está acompanhando o SBT Interior. A Prefeitura fez um levantamento nas 57 pontes, passarelas e viadutos da cidade. E alguns locais foram identificados como prioridade, que precisam passar aí por esses reparos. E essas obras começaram exatamente hoje. Eu já vou conversar com o Secretário de Obras aqui da Prefeitura, Sérgio Issas. Secretário, quais são esses locais, então, que vão passar por esses reparos, né? Que aí, de certa forma, é uma prioridade, né? Nesse momento. Primeiramente, nós estamos iniciando com ordem de serviço expedida na ponte do Rio Piedade, com a João Mesquita e continuação com a Avenida Piedade. Lá, nós vamos ter que recuperar todo o fundo da laje, vamos fazer uma nova laje e não vai haver necessidade de ocorrer interdição do local. Fizemos, preventivamente, uma lombada para que diminua o impacto no local. Assim que concluirmos a obra, essa lombada será retirada e iremos fazer uma nova intervenção nas duas pontes do Belvedere. Lá, no momento, não há necessidade também de fazer interdição dos locais. Nós fizemos duas lombadas no sentido bairro, centro e centro-bairro, para que possamos diminuir o impacto nas pontes. Estamos elaborando o projeto. Assim que esse projeto seja concluído, faremos o orçamento e buscaremos uma empresa para começar a fazer a sua recuperação também. As outras pontes que estão dentro do nosso laudo citada como imediata, nós vamos fazer uma passarela que se encontra em frente à escola do SESI, que recuperaremos a parte metálica e parte de estrutura de concreto, que vamos começar na segunda-feira. E outras quatro estamos elaborando projetos, que são duas no Rio Piedade, uma no Rio Preto e uma no Rio São Pedro. As demais obras de artes, que assim são chamadas, serão feitas dentro de um cronograma com maior tempo de trabalho e de prevenção. O objetivo é que todas as pontes e passarelas passem por algum tipo de reparo, é isso? Exatamente. Umas são imediatas, como o relato, as outras eu tenho um prazo para ir fazendo essa manutenção na nossa rotina diária, que a gente vai se programando, buscando recurso, que tudo isso para se fazer tem custo. Nesse momento nós temos aí quase já 500 mil reais já previsto para recuperar esses locais que eu citei. Tá ok, secretário. Obrigada pelas informações. E orientando os motoristas, esses locais não devem passar, então, por interdição, por enquanto, a não ser em algum momento das obras, pode ser que haja algum tipo de interdição nesses pontos. Mas, por enquanto, as obras seguem, os motoristas podem ficar tranquilos e seguindo aí, passando por essas pontes e passarelas da cidade. Andréa? A gente vai atualizando por aqui, né, Joyce? Obrigada por enquanto.